E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vou mostrar pra vocês como enviar e como visualizar as mensagens privadas aqui no Youtube A mensagem privada é aquela mensagem que só você pode ler, geralmente muitas pessoas não conhecem essa opção e acabam mandando alguma pergunta que queria perguntar de modo particular para essa pessoa direto no vídeo que assistiu Então, se você está dentro do canal no qual você deseja mandar a mensagem, você vai na opção acerca de ou então vai aparecer aqui a opção sobre Em seguida, basta você clicar aqui na opção enviar mensagem Pode ter muitas coisas escritas aqui, porque aqui tem uma opção onde a pessoa pode escrever um pouco sobre o canal dele Você vai até o final da tela e encontra a opção enviar mensagem Clicando nessa opção, vai aparecer algo como isso que está aparecendo aqui na tela Então vai aparecer enviar mensagem para Dragon Tutoriais Então Dragon Tutoriais, introduza a sua mensagem Nessa caixa de texto, basta você digitar o comentário que veio realizar Pronto, comentário digitado, basta enviar clicando aqui nesse botão azul A sua mensagem foi enviada Para visualizar essa mensagem O destinatário, ele tem que entrar em algumas opções Dentro do seu canal, você pode clicar em Na logo do seu canal E em estúdio de criação Em estúdio de criação, basta você clicar em comunidade E na segunda opção aqui abaixo, em mensagens Aqui nas suas mensagens, vai aparecer o comentário que foi enviado para você Vão aparecer todos os comentários que estão sendo enviados para você No Youtube, agora esses comentários ficaram um pouco escondidos E muitas pessoas acabam que nem olham esses comentários Acabam ficando meio que esquecidos Essa opção das mensagens é muito importante Porque tem muitas pessoas que desejam se comunicar uma com as outras Com alguns canais aqui no Youtube No entanto, ficar comunicando pelos vídeos Às vezes, todo mundo lendo, não é muito legal Então, se mandar por esse local Fica mais fácil a comunicação E faz com que a sua mensagem não seja lida por outras pessoas Às vezes, a pessoa tem vergonha de perguntar algo Na frente de todos ali, nos vídeos E pode perguntar por essa opção Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Quem gostou, clique em gostei Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Para ficar de olho nas novidades E muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo